Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou ter que gravar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que fazer umas coisas agora à noite, limpar a casa. Então antes de mais nada eu quero agradecer para quem está chegando, quem está ficando, muito obrigada mesmo. E eu voltei com um microfone pequenininho, porque vocês amam eles. E obrigada por tudo, gente, obrigada mesmo. Hoje é o arroz, tem uma inscrita que gosta muito de arroz. Então olha, eu fiz esse arroz, salada e hambúrguer, regeada com cheddar e queijo. Eu espero que vocês gostem muito, 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 muito mesmo. Desculpa pelos barulhos, tá bom? Eu espero que não incomodem tanto vocês. Tá muito gostoso, gente. Eu comprei essa colher, né? Achando que era normal de plástico, mas é a colher de sol. Opa, eu acho que não dá para me comer claro. Eu acho que não dá para me comer claro. E está muito gostoso. A hambúrguer. A hambúrguer. A hambúrguer. A hambúrguer. E às vezes. Gente, essa comida está maravilhosa Tão muito bom Fácil, você se bomba Ah, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. É muito bom. eu tenho 30 anos eu já estava lembrando do tempo que eu era mais nova gente, eu já gostei demais eu sou da época que pra sair esse é meu filho, gente, peraí eu fui sacudir meu bebê porque ele gripou, gente então o nariz dele está muito entupido olha lá olha aí, gente acontece um imprevisto eu tive que parar com a gravação e só vai dar pra continuar agora então, gente como a carne esfriou eu não vou ter mais de comer ela eu vou comer ter mais de comer ela eu espero que vocês me entendem mas eu sou mãe só imprevisto isso acontece pra quem tem um bebê em casa eu não sou irmã eu já me achoso peito Eu até me perdi no que eu tava falando Mas eu sei que eu tava falando Na época que eu era mais nova Aí, no próximo vídeo Eu vou trazer contando mais sobre a minha adolescência Até a comida mais frita, gostosa E aí 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 Esse era pra ter feito Ser um vídeo incrível E pena que eu ganho esse imprevisto Mas eu prometo trazer esse prato de novo Porque ele foi super saboroso Gente, obrigado pra quem chegou até aqui E assistiu até aqui Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí